O magnata das pedras, estúdio classe A Essa é mais uma pedrada total, que você não ouve em qualquer lugar por aí E a sequência é D, o magnata das pedras Estúdio classe A, e a sequência mais linda do planeta Essa é mais uma exclusividade total, estúdio classe A Aqui as pedras tem selo de qualidade ouro Arrebentando na sequência, o magnata das pedras Estúdio classe A, aqui é um bombardeio de pedras E a sequência é D, o magnata das pedras Estúdio classe A, o magnata das pedras Mais uma exclusividade total, do magnata das pedras Estúdio classe A, e a sequência mais granfina do planeta